Uai, TV Votor Lentinho, canal Arquedez Estreamos aqui na primeira barraca, uai E a primeira barraca pelo quarto ano consecutivo É a Clube de Mães Sagrada Família Vamos relembrar aqui as entrevistas que a gente fizemos com eles Vamos entrar aqui, esse ano mudou tudo Tá uma praça de alimentação, a locomoção é mais fácil Tanto das entidades menores como das entidades maiores Vamos falar aqui com a família, né? A família é o amplo de tudo Vamos falar aqui com... Oi, tudo bem? Como é seu nome? É, Belinda Tá gostando do pastel, Clube de Mães? Sim, tô sim Primeira vez que vem na festa já? Não, venho todos os anos Mas esse ano é o primeiro dia? É o primeiro dia Tá gostando? Tô sim Vamos falar aqui com o papai, é papai? Isso Como é o nome do papai? Igor Igor, trazendo as crianças no domingo Trazendo, né? Aproveitar que hoje tá mais sossegado Domingo começa a martinê, né? Pra trazer as crianças pra... O que você achou da nova organização, praça de alimentação? Estava comentando com a minha esposa Tá demais, tá de vento, tá legal Mais espaçoso, mais barracas Mais opção pras pessoas, tá legal Vamos falar aqui com os filhos Ela fala o nome... Como é o seu nome? Rafa Rafa Nove anos Como é o seu nome? Alã Alã E tá torcendo pelo Brasil, Alã? Tô Pelo Brasil, Brasil E tá gostando da festa? Tô Tá certo Hoje é dia do quem? Hoje é as poderosas? Hoje é as poderosas, né? Poderosas Vai dançar as poderosas hoje? Não Isso aí, falei com a família Muito obrigado aqui, ó Vamos aqui Vamos aqui falar com outra família aqui Olha que família bonita Olha, filma a família aqui Oi, tudo bem? Como é o seu nome? Paula Tá gostando da festa? Tô sim, tamo gostando O que você achou da nova organização? A praça de alimentação? Bem Começa a organizar, não é? Ficou bem melhor assim Aproveitando o clube de mães aqui O que tem aqui no clube de mães? Mostra aí, Jéssica É uma porção de batata, né? Isso Isso Vou falar com o homem aqui da... Fala comigo não Oi? Como é o seu nome? Hélio E ele é o que seu? Esse é meu filho Seu filho? Apresenta aqui Minha Filha, sobrinha Gabriel Gabriela Melanie Meu irmão Rudy Minha cunhada Erika Primeiro dia que vem na festa esse ano? Esse ano é o primeiro dia Tá certo Vamos falar comigo O menino é comunicativo aqui E esse cabelo aí? Cabelo do Loussantana Neymar Neymar, né? Tá gostando do pastel? E aí? Brincou de bola quadrada hoje? Não, eu ganhei Ganhou? Olha, você é bom de pesca? Pescou quantos peixes? Um Que time você torce? Brasil Brasil? Tá certo É ano de copa, né? Tem que torcer pelo Brasil Somos todos brasileiros Como é o seu nome? Moça bonita Melanie Melanie Nossa, que nome Oi? Já ouve a minha É sua irmã E ela é o que sua? Minha irmã Você tem duas irmãs? Não Essa aqui é minha prima Ela é minha irmã Quem é mais legal, a irmã ou a prima? A minha irmã Minha irmã, olha só Como é o seu nome? Gabriela Tá torcida pelo Brasil também, Gabriela? Sim Tá certo E conta pra gente, vocês são de que bairro aqui da cidade? Vila Nova Vila Nova, Votorã É todo Vila Nova aqui? Família do Vila Nova O que você achou da organização esse ano das entidades? Muito boa Ficou muito bom Praça de alimentação, né? Ficou bem melhor do que o ano passado É a primeira entidade que você visita? Sim Comete engordar mais a festa? Ah, com certeza Levou as crianças pros brinquedos Já andaram, divertiram bastante aí já Agora estamos finalizando com a comida pra ir embora Tá certo É a Vila Nova aqui na festa junina Votorantim Agora falar com... É pai e filho aqui? É pai e filho? Isso, pai e filho Pai santista? Opa, roxo E o filho é santista também? Ah, é santista? Não Que time você torce? Corinthians Corinthians Mas quem converteu você ao Corinthians? Sua mãe, seu pai, seu tio, sua tia? Ninguém Ninguém? Aqui você é Corinthians Bateu no pé Aqui é Corinthians, pai É? O tio dele, o que quer que ele seja corintiano? Foi o tio que influenciou, então? O tio dele É a maior influência do tio Tá certo Você é de que bairro? Jardim Clarice Jardim Clarice O que você achou da organização? Muito bom, legal Muito legal A gente tá... Juntindo bastante Corinthians Mas torce pelo Brasil também, uai Tá torcendo pelo Brasil? E essa menina bonita aí, quem que é? Minha filha, Bianca Filha, quanto você tem, Bianca? Onze Onze aninhos? Torce pelo Corinthians também? Não Não torce pra time nenhum? Eu torço pro Santos Santos Essa sim seguiu o pai, hein? Essa seguiu o pai Agora que isso aí tá com uma influência do tio Tá perdido, né? Mas ainda tem tempo, né? Tem tempo de... Quanto você tem? Seis Seis, ó Até os seis anos eu também era corintiano Depois eu me converti ao Palmeiras Tá bom Menos pior Menos pior Clube de mães, primeira entidade que visita? É, primeira entidade Tá certo Ainda tá esperando o que que você pediu? Bastel Pastel Todo mundo no pastel aqui? Pastel, olha só Esse ano dá pra nós fazer uma entrevista assim Vamos começar do caixa Olha só Quem que tá no caixa aí? Oi, tudo bem? Se escondeu do caixa? Fala com nós aqui, uai Tá fazendo as contas? Muitas contas aí? Sim Tá certo Como é seu nome? Júlia Júlia Fala aqui com você aqui Você Chama o menininho lá, o menininho lá Chama o menininho Vem aqui, olha lá É uma mistura de batman com clube de mães Como é seu nome? João Pedro Primeiro ano que você trabalha aqui na barraca? Não né, João? Ano passado Você trabalhou ano passado? Eu não entrevistei você ano passado? Não Não, onde você tava? Tá gostando de trabalhar? Tô E gosta do batman também? Tá certo Você é o pai? Não Não Mas tem a cara dele Hã? Mas lembra um pouco o pai Aí ele aparece com o pai, sim Como é seu nome? Carlos Carlos, meu xarai, uai Eu entrevistei você ano passado, né? Sim, sim Entrevistou, sim Já é o que ano que você trabalha aqui? Já é o décimo ano? Não Nós estamos aqui É o terceiro ano que a gente tá Na barraca Era outra Outro pessoal, né? Uma outra equipe É, minha esposa que é presidente agora Faz três anos E ela que Toma conta da barraca Legal E conta pra gente Quais são as novidades Pro clube de mães Esse é o cardápio Fale pra gente aí Olha, o que esse ano A gente trouxe de inovação Foi a fritas com bacon e queijo, né? Ah, eu vi ali na mesa A Jéssica pegou É Que não tinha, né? Então a gente lançou isso O ano passado a gente lançou o lanche de costela Então cada ano a gente monta alguma coisa nova pra trazer E tá sendo muito bem Que isso tá Fritas com bacon Tá saindo bastante, cara Quais são as expectativas, uai? Aqui pra esse ano Por enquanto Tamo no terceiro dia, né? Olha Pelo que começou aqui, meu De verdade A nossa barraca tá ficando bem cheia Acho que foi uma ideia excelente Essa cobertura pra todo mundo O ano passado era separado das maiores E não tinha aquele lugar pro povo sentar Era meio desorganizado, né? Esse ano foi uma coisa bem montada, né? Realmente Maravilhoso Só de o pessoal Tipo, se tiver chovendo Que vem com criança Que nem à noite O ano passado se chovesse Não, teve um dia que choveu Eles colocaram o pessoal Pra dentro da nossa barraca Porque não tinha como ficar na chuva, né? Foi assim, ó Perfeito o que eles fizeram esse ano Esse ano tá padrão FIFA? Padrão FIFA Realmente vai tá valendo a Copa Tá certo Vamos aqui A Jéssica vem por aqui Eu vou por aqui Depois a gente vai entrar na cozinha pra mostrar, hein? Olha aqui Vamos falar aqui com a Oi, tá descansando um pouquinho Relaxando Tá descansando, pô Qual é o seu nome? Iliana Quanto ano já no clube de mães, Iliana? É o terceiro ano? Você aqui ou é o primeiro? É o primeiro ano Primeiro ano? Tá gostando? Tô gostando muito E qual é a sua função aqui No clube de mães, uai? Fritar pastel Fritar pastel? É Ainda não espirrou o óleo ainda, né? Acabei de espirrar Acabou de espirrar? Tá certo Mas faz parte, né? Pastel sem fritar o óleo Sem espirrar o óleo Não é pastel, né? É verdade Tá certo Agora, Jéssica, dá a volta Olha a coxinha aqui Da clube de mães Olha aqui Tem a família aqui Mostra a menininha comendo a coxinha ali Olha que linda Como é o nome dela? Nicole Grande Nicole Olha lá Dá um chão, Nicole Ai, que menina linda Estou aqui com a? Seu nome? Magali Magali Esse é o primeiro ano Que você trabalha no clube de mães? Não Eu já trabalhei muitos anos Agora fiquei acho que uns 3 anos Afastada Agora voltei Legal E qual é a sua função aqui esse ano? Pastel mesmo O que você achou da organização esse ano? Ah, ótimo Levantou agora? Me levantei E vamos falar com a... Como é o seu nome? Ana Cláudia Ana Cláudia O primeiro ano, Ana Cláudia? Isso Aqui no clube de mães? Isso E onde você estava no passado? Por aí Puxaram você pra trabalhar esse ano? É Tá gostando do trabalho? Fazer com coração? Amor, né? Com certeza Tá certo Agora aqui Daqui a pouco a gente vai na... Na Rotary, hein? Daqui a pouco é o Rotary Vamos aqui A Jéssica vai entrar comigo Aqui ó A organização esse ano Muito organizado Parabéns Administração Municipal aqui Votantinha A Jéssica vai entrar aqui Estamos preparados aqui Olha aqui Esse aqui É o... Luiz Luiz, Luiz Sua na camisa aí, Luiz Opa O que que é esse lanche aí, Luiz? Lanche de Costela Costela Prontinho pra ir pra mesa? Prontinho pra ir pra mesa Tá certo Quantos anos você tá aqui já na festa junina? Três anos Três anos com a Clube de Mães? Clube de Mães Tá certo Vamos mostrar aqui mais Olha aqui o menino aqui que falou com a gente É Brasil Você é muito sério Dá risada Sorria Sorria E aí Você é a mãe dele? Sou a mãe dele Achamos a mãe A gente achou que ele era o pai Mas não é a mãe Não é Quantos anos já no Clube de Mães? Então esse aqui é o segundo ano da gente, né? Como é seu nome? Luciana Luciana, faz com muito amor e carinho Ô, com certeza E traz o filho, né? Ah, se ele não vir Ele adora Na torcida pelo Brasil Ô, com certeza Tá E o que tá achando dos pratos? A organização esse ano Se chover O pessoal do Clube de Mães tá protegido Tá bem protegido esse ano Tá ótimo Muito bem organizado Falei com o Xará Carlos ali Que esse ano é padrão FIFA Padrão FIFA, com certeza Né? E ainda torcendo pelo Brasil, né? Ô, com certeza Se o Brasil não levar a Copa, pelo menos aqui A festa arrasou, né? Já tá valendo a pena Já tá valendo Vamos aqui Falar com Opa, oi O que você tá fazendo aí? Ô, só fritando as batatinhas aqui Batatinha quando nasce E espalha a rama pelo chão Ou esparrama pelo chão? Ah, vai esparramar pelo chão Como é seu nome? Felipe Felipe, é o primeiro ou o segundo ou o terceiro ano? Segundo ano já Segundo ano, tá gostando Primeiro ano eu venho Agora o segundo ano de volta Ah, tô gostando Tá certo A organização tá boa? Tá boa Tá certo, obrigado Felipe Vamos falar aqui Oi, tudo bem? Tudo bem, você? Dá um beijinho Falei com você ano passado, não falei? Falou E aí, turma? Falou O pessoal vem Eu vi você na TV, não? É, eu vi Ficou famosa? Hoje eu vi Tá certo É o segundo ou terceiro ano? Terceiro E só me relembra o seu nome, né? Ademilde Ademilde É pura humildade aqui, né Ademilde? Graças Faz com muito amor É o segundo ano, né? Você falou terceiro ano Clube de Mães Conta pra gente um pouco do Clube de Mães Que a gente entrevistou todo mundo Mas não falou o que é o Clube de Mães Ainda pro pessoal de casa Fique sabendo que não é só O Clube de Mães não está só na festa junina Mas está trabalhando o ano todo, né? O ano todo A gente trabalha com os artesanatos Com assistência, né? As pessoas No momento As três senhorinhas que trabalhavam com a gente Faleceram, né? Então a gente vai ter que retomar Os artesanatos de novos aí Fazendo propaganda Toda renda é revertida para o Clube de Mães Toda renda é revertida Como você falou O Clube de Mães está se estruturando Mas o pessoal que estiver interessado Vocês se encontram? Vão se encontrar onde? Como que é as reuniões? A gente participa da igreja, né? São João Batista Então a gente faz parte da acolhida Então é só entrar em contato com a gente ali na igreja A gente está ali direto Então além da festa de línia Trabalha com o artesanato Para o pessoal ficar ciente, né? Para conhecer o que é o Clube de Mães, né? A gente tem um... O que eu falo? Os projetos aí Mas está para se desenvolver Vai depender de quem vai entrar Para a gente poder fazer Terceiro de dia de festa Uai TV Valtorantim O canal Arquetez está aqui de novo O que você está achando esse ano? Se choveu, o pessoal está protegido É, está protegido Mas... São Pedro pode mandar então uma chuva Pode, pode Uma chuva bem gostosa, né? Clima de Copa Graças a Deus Vamos finalizar então aqui com a... Oi, tudo bem? Na limpeza? Tudo bem Como é seu nome? Cida É o primeiro, segundo ou terceiro ano, Cida? Terceiro Terceiro na luta? É verdade Você participa na festa junina Ou participa com o Clube de Mães também? Clube de Mães Está certo Está gostando da festa junina desse ano? Estou Está bonita, né? Está certo Então mostra aqui a equipe Clube de Mães Para a gente encerrar Vamos todo mundo aqui, ó Todo mundo dá um cháu para a câmera aqui Clube de Mães Convido o pessoal aqui, ó Vem, vem para cá, Clube de Mães Olha lá Isso aí, TV Votor Lantim O canal que é 10, sou